Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Afonso ajuda o Kaique e Otávio a fugirem das garras da Bárbara. Mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor clica no joinha, ele é muito importante. Vamos ao vídeo? Após Afonso descobrir que o Otávio é filho do Kaique e o Kaique que ajudou a desmascarar a Bárbara, Afonso fica muito grato ao Kaique e diz que ajudará o Kaique a sair de perto da Bárbara junto do Otávio. Eles estarão lá na casa do Afonso conversando, a Bárbara chega ali no portão e o Afonso não permite que os seguranças deixem ela entrar. E nisso o Otávio diz, mas por que a minha mãe não pode entrar? E o Afonso diz, Otávio, meu querido, nós temos que ter uma conversa muito séria com você, eu e o seu pai. Nisso Afonso, Kaique, Germana estão ali conversando com o Otávio e o Otávio diz, mas me expliquem por que a minha mãe não pode entrar aqui para me ver, hein? E Afonso diz, nós sabemos que você gosta muito da sua mãe e eu fico muito contrariado em ser obrigada a impedir que ela entre aqui na minha casa. Mas, meu querido, acontece que a sua mãe andou fazendo umas bobagens, se meteu com gente que não é boa coisa e nós estamos fazendo isso para o teu bem, para te proteger. E o Kaique diz, Otávio, agora que todo mundo já sabe que eu sou seu pai, você pode ficar comigo. E a Germana diz, então, Otávio, você quer ficar aqui em casa ou prefere morar com o seu pai? É você quem decide, não é o Afonso, nem o Kaique, nem eu. E o Otávio diz, eu quero ficar com meu pai. Afonso diz, Kaique, eu acho melhor vocês se afastarem um pouco do país. Eu tenho um avião particular e também ter a confiança. Vocês poderão fazer uma viagem para longe, né? Por minha responsabilidade, eu me responsabilizo por tudo. E o Kaique diz, então, meu filho, você quer viajar comigo? E o Otávio diz, eu não posso nem me despedir da minha mãe? Bem, e a Germana diz, Otávio, você viaje tranquilamente com seu pai e o Afonso irá explicar tudo para sua mãe, tudo bem? E o Otávio diz, então, tá bom. Então, vamos viajar. E todos ficam felizes. E esse foi o vídeo do dia em que Afonso promete que irá ajudar o Kaique a fugir com o Otávio para ficarem longe da Bárbara. O que vocês acharam, hein? Que bom, né? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça, se você gosta de dar cor do pecado, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho vermelho, ativar o sininho e se inscrever no canal e clicar no joinha. Muito obrigada e fiquem com Deus!